Banca CESP e Bama, 2012 As palavras Pó, Só e Céu são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. E tem errado, Pó e Só estão na regra básica dos monossílabos tônicos, terminação em A, E e O. Céu é acentuada por terminarem de tongo aberto, É ou, logo, está na regra dos monossílabos tônicos, uma regra diferente. Banca CESP, Polícia Civil, Cargo Papiloscopista, 2018 Julgue o item quanto a sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se então utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Item correto A grafia está correta Dentária e primária São acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo Técnica Recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas Banca CESP, PRF, 2013 O emprego do acento nas palavras ciência e transitório Justifica-se com base na mesma regra de acentuação Item correto Ciência e transitório São paroxítonas terminadas em ditongo Logo, são acentuadas pela mesma regra Banca CESP, PRF, nível superior 2012 As formas patrimônio e polícia São acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação Item correto Patrimônio e polícia São acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo Banca CESP, Defensoria Pública da União, 2016 Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos São acentuados em decorrência São acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas Item correto Caráter, intransferível e órgãos Tem sua sílaba tônica na penúltima sílaba São paroxítonas Observação Poderia gerar dúvida a palavra órgãos Mas ela não termina em ó Termina em ão Banca CESP, PRF, 2013 O emprego do acento nas palavras ciência e transitório Justifica-se com base na mesma regra de acentuação Item correto Ciência e transitório São paroxítonas terminadas em ditongo Logo, são acentuadas pela mesma regra Banca CESP, PRF, nível superior 2012 As formas patrimônio e polícia São acentuadas em decorrência da mesma regra de acentuação Item correto Patrimônio e polícia São acentuadas porque são paroxítonas terminadas em ditongo Patrimônio e polícia